Eu tenho uma frase que é antiga, que eu gosto muito, que é Eu prefiro dividir um prato de camarão que comer sozinho um prato de merda. É assim, eu não quero ser o ator principal de um filme que foi um fracasso. Eu prefiro ser o coadjuvante de um filme de enorme bilheteria. Mas o mundo é livre-arbítrio, todo mundo tem direito a pensar. Eu acredito nisso que você falou, é errar rápido, consertar, aprender rápido e consertar rápido. É exatamente o que vocês foram fazendo, ouvindo e sendo guiado. O problema é que às vezes você traz o dado, coloca todo mundo na mesa e a pessoa leva para um viés interpretativo. É aí que começa a fuder tudo. Isso é verdade. Porque, você está entendendo? Eu quero te perguntar um negócio um pouquinho diferente, mas teve alguma coisa na sua vida que você atribuiu à sorte? Tipo um acaso? Tipo o carro ali com 19 anos do Washington? Você teve alguma coisa nesse carro na sua vida? Alguma decisão? De repente já fui por aqui, recebi uma ligação? Tiago, eu fui muito atirado na minha vida. Eu comecei a procurar emprego cedo, eu tentei ser cantor no colégio. O que aparecia, eu me atirava. E sempre quebrei a cara. Então, eu acho que eu nem dei tempo de dar sorte a aparecer. Eu fui tomando os nãos e o que eu tinha era muita fé. Eu lembro assim, eu me agarrei muito, eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus. Tenho uma paixão absurda pela minha avó, que foi minha grande mentora, uma pessoa sábia, que era semi-analfabeta. Mas de uma sabedoria imensa, de uma humildade e de me mostrar a perseverança, sabe? E tudo que eu acabei conquistando, que eu não esperava conquistar, porque eu esperava ter algum tipo de segurança. Mas não presidir uma empresa francesa, presidir uma empresa americana. Hoje presido o conselho de três empresas. Então, eu nunca imaginei chegar nisso. E eu acho que foi a coisa da persistência, sabe? A persistência, puta, cada não eu falava, não, eu vou fazer diferente. E da resiliência, né? De eu vou fazer diferente e eu vou continuar tentando. Mas diferente. Tem muita gente que me procura, mostra um trabalho. E eu vou lá e falo, cara, eu acho que isso não vai dar certo. Por causa do que aconteceu isso. Isso, pô, muda isso e me procura. O cara me procura depois com o mesmo trabalho. E fica puto que eu não dei chance. Eu falo, como é que eu faço? Então, eu ouvia muito. E a última coisa era a fé. Então, eu acredito. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que a gente tem que ter fé em alguma coisa. Mesmo se você é ateu, sei lá, é melhor crer numa pedra, sei lá, numa pessoa, num papel, em alguma coisa. E eu acho, assim, que pra chegar aonde, graças a Deus, eu cheguei, com certeza, isso é sorte também. Não dá, porque eu não consigo acreditar isso só ao trabalho e à persistência, entendeu? É num mundo de oito bilhões de pessoas. Por exemplo, tá aqui, batendo papo com esse nível de pessoas. Com você, que eu admiro de longe há muito tempo, que eu li o seu livro há muito tempo. Então, hoje, por acaso, eu escutei os Doze Minutos. Eu não sabia se o livro tava lá, mas tá lá nos Doze Minutos. Eu adorei que o Doze Minutos, ele é exatamente o mundo que a gente vive, né? É descartável, né? Você pega um cheiro do livro, mas eu adorei o final. Que eu não sei como é que você fez aquilo, mas tem uma baita venda no final. É o seguinte, olha, os Doze Minutos são bons, mas o livro é muito melhor. Não deixe de comprar o livro. Vá lá. Eu acho raríssimo ter aquilo. Então, eu achei aquilo maravilhoso. Mas o que é isso? Isso é observação. É anotação. Tinha lido o livro de papel lá atrás. Vim pra cá hoje, ouvi os Doze Minutos. Então, isso é método. Não tem nada de brilhantismo. Então, eu acredito isso muito a Deus e a resistência. E aí, o resultado é sorte. Tem uma frase que diz que sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Eu acho que tem a ver muito com isso. Tem uma outra frase que eu gosto de sorte também, que é assim. Se a sorte não bater na sua porta, abra a porta e sai correndo atrás dela. Com 29 anos, lascado, irmão. Eu falei, cara, não dá mais pra esperar. Eu tenho que abrir a porta e sair correndo. Sim, sim. Então... Eu tenho que abrir a porta e sair correndo.